É Tão Difícil Desiste ficar sozinho, rolando na cama Sentindo o seu cheiro no travesseiro, sem saber o que fazer Tudo fica mais presente, no subconsciente, a imagem de você Coração, me diz o que fazer com essa dor Pois a saudade que eu sinto desse amor Tá me levando cada vez mais a loucura Coração, eu não consigo esquecer o que passou Pois a saudade que eu sinto desse amor É mais forte que a minha estrutura É Tão Difícil Esquecer alguém Que a gente ama É muito triste Ficar sozinho, rolando na cama Sentindo o seu cheiro no travesseiro, sem saber o que fazer Tudo fica mais presente, no subconsciente, a imagem de você Coração, me diz o que fazer com essa dor Pois a saudade que eu sinto desse amor Tá me levando cada vez mais a loucura Coração, eu não consigo esquecer o que passou Pois a saudade que eu sinto desse amor É mais forte que a minha estrutura Coração, me diz o que fazer com essa dor Pois a saudade que eu sinto desse amor Tá me levando cada vez mais a loucura Coração, eu não consigo esquecer o que passou Pois a saudade que eu sinto desse amor É mais forte que a minha estrutura Coração, eu ainda vou נureügen Coração, euуем Coração, eu잔 Nosso romance não é mais segredo Uma linguaruda descobriu Agora todo mundo tá sabendo Meu bem, a nossa casa caiu Nosso romance não é mais segredo Uma linguaruda descobriu Agora todo mundo tá sabendo Meu bem, a nossa casa caiu Desconfiei que não ia dar certo Fiquei esperto, mas de nada adiantou Eu fui amando, apaixonando e me entregando A gente foi se enrolando, a gente se amarrou Eu tô com medo, acabou nosso segredo Estamos na língua do povo O fuchigo começou Eu tô com medo, acabou nosso segredo Estamos na língua do povo O fuchigo começou Nosso romance não é mais segredo Uma linguaruda descobriu Agora todo mundo tá sabendo Meu bem, a nossa casa caiu Nosso romance não é mais segredo Uma linguaruda descobriu Agora todo mundo tá sabendo Agora todo mundo tá sabendo Meu bem, a nossa casa caiu Desconfiei que não ia dar certo Fiquei esperto, mas de nada adiantou Eu fui amando, apaixonando e me entregando A gente foi se enrolando, a gente se amarrou Eu tô com medo, acabou nosso segredo Estamos na língua do povo O fuchigo começou Eu tô com medo, acabou nosso segredo Estamos na língua do povo O fuchigo começou Quando nos olhos Feito ferido Ébrio de amor Homem traído Outros problemas A definir Quatro espinhos A me ferir Pronto nos olhos Dor e paixão Por causa dela Que feriu meu coração Feito ferido Alma vazia Fui enganado Mulher é vadia Ébrio de amor Triste abandono Não és mais minha Corpo sem dono Corpo sem dono Homem traído O fuchigo começou Ébrio de amor Corpo sem dono 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 Ebrido de amor Mulher vadia, febre de amor, triste abandono, não és mais minha, corpo sem dono, homem traído, pago e dor, envergonhado, um falso amor. Eu já fiz de tudo pra te encontrar Estou num deserto e você onde está? Vou morrer de sede longe dos seus beijos Só miragem sua é tudo que vejo Uma voz no vento tá de empurrar A solidão tomou conta desse lugar Sem você não dar é dor, é desespero Será que estou sonhando em meu travesseiro? Não é sonho não, é meu coração pra lá de Bagdá Já chorei no rio, já sequei o mar Qual dá pro meu corpo, eu só sei te amar Ei mulher bandida, saiu fugida das minhas mãos Me deixando assim na salda de boca doendo por chão É amor que foi, é amor que não quer voltar pra mim É amor que fez uma solidão que não quer ter fim É amor que eu quero ter fim É amor que meu amigo química do ouro Será que sou um sonhão em meu parceiro? Não é sonho não, é meu coração pra lá de Bagdad Já chorei no rio, já sei que o mar Volta pro meu corpo, eu só sei te amar Ei mulher bandida, saio fugida das minhas mãos Me deixando assim na salda de morro, doendo por chão É amor que foi, é amor que não quer voltar pra mim É amor que fez uma solidão que não quer ter fim É amor que fez uma solidão que não quer ter fim É amor que fez uma solidão que não quer ter fim E essa mulher que hoje é sua E que você manda pra rua, esta mulher já foi feliz Amiga, esta mulher já foi amada Já feliz nas madrugadas e teve os homens que quis Deixou aquela vida que ela tinha Onde era uma rainha pra viver só com você Agora você manda pra viver só com você Agora você manda e quer briga Pare de brigar com ela Pare de brigar com ela Nossa vida é de bonito Doar por meio do tempo E não clique com ela Amiga, esta mulher já foi amada Amiga, esta mulher é muito linda Lhe confesso que ainda pode ser muito feliz Me lembro que na casa onde morava Quando as vezes desfilava Eu também pedia bis Cuidado, pois se ela for embora A saudade lhe devora Você não vai se importar Agora ela chora e você sorri Amanhã quando partir É só você quem vai chorar Pare de brigar com ela Pare de brigar com ela Nossa vida é de momento Aproveite o tempo e não brigue com ela Pare de brigar com ela Pare de brigar com ela Pare de brigar com ela Essa mulher sobe tanto Veja quanto branco Cai dos olhos dela Pare de brigar com ela Pare de brigar com ela Nossa vida é de momento Aproveite o tempo e não brigue com ela Eu descobri que tem um outro amor Eu descobri que tem um outro amor Todo esse tempo só me enganou Mas a verdade chega com o tempo Revelando o fingimento Você não presta Agora eu saquei Porque não largo o celular Com medo que ele possa te ligar Não adianta Não adianta se explicar Onde eu vou te desmascarar Você não vale nada Você não tem coração Ele já me contou sua versão A casa caiu A faça acabou Pra mim e pra ele Jurou seu amor A casa caiu Oitenta e sete Oitenta e sete Ele já me contou Ele já me contou Sua versão A casa caiu A faça acabou A faça acabou Pra mim e pra ele Jurou seu amor A casa caiu Perdeu seu arém Queria os dois Ficou sem ninguém A casa caiu A faça acabou Pra mim e pra ele Jurou seu amor A casa caiu Perdeu seu arém Queria os dois Ficou sem ninguém Ouvindo o vento a caminhar Sobre o telhado Tranco no quarto Apalpando o objeto Conforme o móveis Testemunhando o passado Que foi tão lindo E tão cheio de afeto E a cidade Pela noite Agasalhada Dorme em silêncio Embrulhada Em seu clarão Meu desespero Aumenta pela madrugada A noite tampa O olho E abre o coração Um cheiro forte Zala doce Zero cheio Igual um conto Eu ando em meio A fumaça E lentamente Encarna cola Pelo meio A claridade Que é filtrada Lá da praça Saiu de casa De carona Com a saudade Quem mais aumenta A esperança E a ilusão E encontrá-la Em qualquer ponto Da cidade Alguém que abrigue O meu pobre coração Mas é inútil A minha louca A procura Se a noite é escura Se a noite é escura Não tampa A grande verdade Pede pra sempre O grande amor Da minha vida Por isso eu ando De carona Com a saudade Essa música Essa música Dica aos amigos Ivanildo Zadão E sua esposa Também Giovanni E Marluce Irã E Sueli O cheiro forte Zela Doce Zero Cheio Igual um tonto Eu ando em meio A fumaça Que lentamente De caracola Pelo meio Da claridade Que é filtrada Lá da praça Saiu de casa De carona Com a saudade Quem mais aumenta A esperança E a ilusão E encontrá-la Em qualquer ponto Da cidade Alguém que abrigue O meu pobre coração Mas é inútil A minha louca procura Se a noite é escura Não tampa A grande verdade Pede pra sempre O grande amor Da minha vida Por isso eu ando De carona Com a saudade Quero dedicar essa música Ao casal João e Aline Farmácia Farmácia Por que você finge Que não me percebe Quando passe O caminho Que eu tenho O caminho Na vida O caminho Dos meus caminhos A esperança Que eu nunca perdi Você Não precisa entregar Os pontinhos Vem até O meio Do caminho Eu irei Eu sei que não De encontro a você 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 É o sonho É o sonho Que eu tenho Na vida O caminho Dos meus Descaminhos A esperança Que eu nunca perdi Você Não precisa entregar Os pontinhos Vem até O meio Do caminho Eu irei De encontro a você Que eu nunca perdi Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo E eu te amo Eu te amo E eu te amo Essa música é da Vigo Da meu amigo Gomes do som Eu queria que ela soubesse A dor que eu sinto agora Contava correndo e ficava Em meus braços e não ia embora Mas juros que ela me fez Com certeza ela já me esqueceu Brincou com os meus sentidos E agora quem sofre sou eu E tem todo o amor que eu tinha Pra lhe conquistar Pois jamais eu pensei que eu fosse Me apaixonar Outra hora eu fui o homem Da sua vida Mas você não acreditou Minha querida Outra hora eu fui o homem Da sua vida Mas você não acreditou Minha querida Eu queria que ela soubesse A dor que eu sinto agora Voltava correndo e ficava Em meus braços e não ia embora Mas juros que ela me fez Com certeza ela já esqueceu Brincou com os meus sentimentos E agora quem sofre sou eu E tem todo o amor que eu tinha Pra lhe conquistar Pois jamais eu pensei que eu fosse Me apaixonar Pois jamais eu pensei que eu fosse Me apaixonar Outra hora eu fui o homem Da sua vida Mas você não acreditou Minha querida Outra hora eu fui o homem Da sua vida Mas você não acreditou Minha querida Minha querida Minha querida Minha querida Sentado no banco da praça Olhou pra mim e sorriu Com o sorriso de uma flor Dentro daquele olhar eu vi o amor Os seus lábios tocaram os meus Um desejo louco eu senti E hoje eu vivo sem ela e ela sem mim Estou morrendo e ela não está nem mim Ivonete, você me abandonou Ivonete, não me deu valor Ivonete, nosso amor deixou raiz Ivonete, será que é feliz? É com você Maurício Nascimento Deixa com nós, João Carlos Sentado no banco da praça Foi quando eu vi você chegar Seu andar lindo e faceiro Foi quem fez eu me apaixonar Olhou pra mim e sorriu Com o sorriso de uma flor Dentro daquele olhar eu vi o amor Os seus lábios tocaram os meus Um desejo louco eu senti Hoje eu vivo sem ela e ela sem mim Estou morrendo e ela não está nem aí Ivonete, você me abandonou Ivonete, você me abandonou Ivonete, não me deu valor Ivonete, nosso amor deixou raiz Ivonete, será que é feliz? Ivonete, será que é feliz? Ivonete, você me abandonou Ivonete, não me deu valor Ivonete, nosso amor deixou raiz Ivonete, será que é feliz? Ivonete, será que é feliz? Eu estou sozinho, você foi embora Solidão danada, saudade doída Minha alma chora Eu estou lembrando, não tem outro jeito Não dá pra tirar você da cabeça E essa dor do peito Me beijou e disse, não se desespere Lembra essa gostosa, é uma roda de espinhos Que me fuma e fere Tenha dó de mim Diga até quando Que vida é sem graça, saudade não passa Estou te esperando Quando a porta se abrir Quando você entrar Vai ser uma festa Você vai me dizer Que sozinha não dá Solidão não presta Olhe aí seus sonhos Sorri e me dizer Seja bem-vinda Se eu não ganho aqui Meu amor é você Com toda vida Eu quero mandar essa música Pra minha esposa Socorro Moura E também minha amiga toda Na rodoviária Me beijou e disse Não se desespere Lembra essa gostosa, é uma roda de espinhos Que perfuma e fere Que perfuma e fere Tenha dó de mim Diga até quando Que vida é sem graça, saudade não passa Estou te esperando Quando a porta se abrir Quando você entrar Vai ser uma festa Você vai me dizer Que sozinha não dá Solidão não presta Olhe aí seus sonhos Sorri e me dizer Seja bem-vinda 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 Quando a porta se abrir Quando for sentada Vai ser uma festa Você vai me dizer Que sozinha não dá Solidão não presta Olhe aí seus sonhos Sorri e me dizer Seja bem-vinda Seja bem-vinda Seja bem-vinda Seja bem-vinda Seja bem-vinda Por toda vida Seja bem-vinda Amém Doente de amor, procurei remédio na vida noturna Com a flor da noite, numa boate, aqui na zona sul A dor do amor, é com outro amor, que a gente cura Vai curar a dor, desse mal de amor, na boate azul E quando a noite, vai se agonizando, no clarão da aurora Os integrantes da vida noturna, se foram dormir E a dama da noite, que estava comigo, também foi embora Fecharam-se as portas, sozinho de novo, tive que sair Saí de que jeito, se nem sei o rumo, para onde vou Muito vagamente me lembro que estou, em uma boate, aqui na zona sul Eu bebi demais, e não consigo me lembrar sequer Qual é o nome daquela mulher, a flor da noite, na boate azul Quero mandar um abraço ao meu amigo Egeu, vice-prefeito de Santa Cruz E quando a noite, vai se agonizando, no clarão da aurora Os integrantes da vida noturna, se foram dormir E a dama da noite, que estava comigo, também foi embora E a dama da noite, que estava comigo, também foi embora Fecharam-se as portas, sozinho de novo, tive que sair Saí de que jeito, se nem sei o rumo, para onde vou Muito vagamente me lembro que estou, em uma boate, aqui na zona sul Eu bebi demais, e não consigo me lembrar sequer Qual é o nome daquela mulher, a flor da noite, na boate azul Eu tenho a tua boca desenhada em meu corpo Um fogo fumegante que me invade a alma Eu perco até a calma se você me abraça E quando me amassa, me tira do chão E quando a luz se apaga, a porta se fecha O escuro desse quarto parece fluir A força do amor em frases e susurros Nesse quarto escuro, rola a emoção Nossos corpos suados de tantos desejos Me enroque em teus cabelos, me afogue em teus beijos Me sinto seu dono Um animal feroz em busca da presa Que morde, fere, ataca e agarra com firmeza É assim que eu amo É assim que eu amo E quando a luz se apaga, a porta se fecha O escuro desse quarto parece fluir A força do amor em frases e susurros Nesse quarto escuro, rola a emoção Nossos corpos suados de tantos desejos Me enroque em teus cabelos, me afogue em teus beijos Me sinto seu dono Um animal feroz em busca da presa Que morde, fere, ataca e agarra com firmeza É assim que eu amo É assim que eu amo É assim que eu amo Eu te amo Nossos corpos suados de tantos desejos Me enroque em teus cabelos, me afogue em teus beijos Me sinto seu dono Um animal feroz em busca da presa Que morde, fere, ataca e agarra com firmeza É assim que eu amo É assim que eu amo Eu te amo É assim que eu amo Passe a madrugada Quando em casa ela chegou Foi chegando e me gritando E me chamou de meu amor Vem aqui só um pouquinho Vem a ver como eu estou Estou morrendo de saudades É bem grande a minha dor Eu e ela nos amamos Nosso amor é um segredo Nosso caso é proibido Eu confesso, tô com medo Eu sou louquinho para ela Ela é louquinha por mim Todo dia a gente briga E nosso amor nunca tem fim Essa vai pra meu amigo Nossos corpos se abraçam Nossos corpos se abraçam Quase mortos de paixão Eu e ela nos amamos Nosso amor é um segredo Nosso caso é proibido Eu confesso, tô com medo Eu sou louquinho para ela Ela é louquinha por mim Todo dia a gente briga E nosso amor nunca tem fim Eu e ela nos amamos Nosso amor é um segredo Nosso caso é proibido Nosso caso é proibido Nosso caso é proibido Eu confesso, tô com medo Eu sou louquinho por ela E ela é louquinha por mim Todo dia a gente briga Nosso amor nunca tem fim E essa é o dedico Toda a galera de São Paulo Guarulho e Santo André Tá difícil demais Já não sei quem eu sou Tô sofrendo e gemendo Apanhando e querendo Amar quem não me amou Já falaram pra mim Deixa como está Fecha a porta e vai embora Pois Deus nesta hora Pode até me ajudar Deus Manda esta mulher de volta Aqui pra mim Fala que eu sou seu anjo E que precisa de mim E se ela não voltar Saudade vai doer Deus Conta o segredo pra ela Mas dê dó de mim Fala que eu sou seu amado Estrela sem fim Diz que eu nasci pra ela E ela nasceu pra mim Deus Manda esta mulher de volta Aqui pra mim Fala que eu sou seu anjo Fala que eu sou seu anjo E que precisa de mim E se ela não voltar Saudade vai doer Deus Conta o segredo pra ela Faz ter dó de mim Fala que eu sou seu anjo Fala que eu sou seu amado Estrela sem fim Diz que eu nasci pra ela E ela nasceu pra mim Fala que eu nasci pra ela Eu morro de amor por ela O meu coração reclama Quando vejo a lingerie vermelha E ela esqueceu em cima da cama Eu morro de amor por ela O meu coração reclama Quando vejo a lingerie vermelha E ela esqueceu em cima da cama Ela sumiu no mundo Sem medo de sofrer Levando o nosso filho Antes de nascer Fiquei na solidão Num pranto de dor Ainda está dentro dela A semente do nosso amor Ainda está dentro dela A semente do nosso amor Eu morro de amor por ela O meu coração reclama Quando vejo a lingerie vermelha E ela esqueceu em cima da cama Eu morro de amor por ela O meu coração reclama Quando vejo a lingerie vermelha E ela esqueceu em cima da cama A lingerie vermelha A lingerie vermelha A lingerie vermelha Eu morro de amor Eu morro de amor por ela O meu coração reclama O meu coração reclama Quando vejo a lingerie vermelha E ela esqueceu em cima da cama Eu morro de amor por ela O meu coração reclama Quando vejo a lingerie vermelha Quando vejo a lingerie vermelha E ela esqueceu em cima da cama Eu estou chorando Não tenho vergonha de descer agora Muito embora digam que homem não chora Vou botar pra fora toda minha dor Quando a noite chega Eu rolo sem sono na cama vazia Só quem me abraça é a saudade fria E quem um dia foi meu grande amor Mas se for preciso Quero derramar um milhão de lágrimas Para esgotar toda minha mágoa E somente eu sei o quanto dói Perder o amor É achar a morte quando se tem vida É tentar a sorte numa só partida É perdendo o amor Que o homem se destrói Chorei De saudade Chorei De saudade Eu estou chorando Não tenho vergonha Não tenho vergonha de descer agora Muito embora digam que homem não chora Vou botar pra fora Vou botar pra fora toda minha dor Quando a noite chega Quando a noite chega Eu rolo sem sono na cama vazia Só quem me abraça é a saudade fria E quem um dia foi meu grande amor Mas se for preciso Quero derramar um milhão de lágrimas Para esgotar toda minha mágoa Para esgotar toda minha mágoa E somente eu sei o quanto dói Perder o amor É achar a morte quando se tem vida É tentar a sorte numa só partida É perdendo o amor Que o homem se destrói E o homem se destrói Chorei De saudade Chorei De saudade De saudade Talvez De saudade De saudade Que o homem se destrói De saudade E no amor E na idéia A vida Hoje eu vou beber, pra esquecer quem tanto amei São duas horas da manhã, e eu a te esperar, mas você não vem Disse que me amava, e eu acreditava, em tudo que contou Hoje as noites são tão longas, sem você aqui, cadê o meu amor? Oh meu amor, será que está com outro, e nem lembra de mim? Eu nunca pensei que eu iria, te amar tanto assim Será que está com outro, e nem lembra de mim? Oh meu amor, o nosso amor, não pode chegar ao fim Oh meu amor, o nosso amor, não pode chegar ao fim Hoje eu vou beber, pra esquecer quem tanto amei São duas horas da manhã, e eu a te esperar, mas você não vem Disse que me amava, e eu acreditava, em tudo que contou Hoje as noites são tão longas, sem você aqui, cadê o meu amor? Oh meu amor Será que está com outro, e nem lembra de mim? Eu nunca pensei que eu iria, te amar tanto assim Será que está com outro, e nem lembra de mim? Oh meu amor, o nosso amor, não pode chegar ao fim Oh meu amor, o nosso amor, não pode chegar ao fim Oh meu amor, o nosso amor, não pode chegar ao fim Oh meu amor, o nosso amor, não pode chegar ao fim Quando eu me lembro de nós dois Romance que foi lindo, mas depois Tudo teve fim Não te fiz o mal, não sei porquê, você mudou assim Talvez você, encontrou alguém, e esqueceu de mim Quem sou eu, pra tê-la novamente em meus braços Se tudo entre nós foi um fracasso Você já tem alguém em meu lugar Não dá pra ficar Pensando em você o tempo inteiro Se entre todos eu fui o primeiro A não conquistar o seu amor Quem é você, que antes dedicava o seu amor E hoje, pelas noites que orgia Como prenda de leilão Você é de quem quiser Quem é você, que antes dedicava o seu amor E hoje, pelas noites que orgia Como prenda de leilão Você é de quem quiser Eu não me lembro de você, que antes dedicava o seu amor Não dá pra ficar Pensando em você o tempo inteiro Se entre todos eu fui o primeiro A não conquistar o seu amor Quem é você, que antes dedicava o seu amor E hoje, pelas noites que orgia Como prenda de leilão Você é de quem quiser Quem é você, que antes dedicava o seu amor E hoje, pelas noites que orgia Como prenda de leilão Você é de quem quiser Amigos, vamos dar uma saída Sentar e conversar Falar das nossas vidas Aproveitar este momento Falar dos nossos amores E dos nossos sentimentos Amigo, ontem me encontrei com ela A mesma história repetiu Aquela cena de novela Ela jurando que me amava E que não existe outro alguém na vida dela Amigo, o que está se acontecendo Se parece comigo O mesmo drama estou vivendo Amando alguém que para mim Faz promessas de amor sem fim Por acreditar em suas palavras Estamos aqui Amiga, nossa história é parecida Estamos na mesma estrada Juntos na mesma saída Reima dos dois no mesmo barco Amando também a mesma mulher Amigo, eu darei minha palavra Conto com você Que um amor a três não dá para viver Vamos acabar com isso Vamos dar o troco a ela Não passamos de remédio Não passamos de remédio Para curar a dor de amor E apagar os desejos dela Também dou minha palavra Jamais a quero em meu caminho Nem com você, nem comigo Ela merece castigo Ela vai ficar sozinha Amigo, o que está se acontecendo Se parece comigo Se parece comigo O mesmo drama estou vivendo Amando alguém que para mim Faz promessas de amor sem fim Por acreditar em suas palavras Estamos aqui Amiga, nossa história é parecida Amiga, nossa história é parecida Estamos na mesma estrada Juntos na mesma saída Remando os dois no mesmo barco Amando também a mesma mulher Amigo, eu darei minha palavra Conto com você E um amor a três Não dá para viver Vamos acabar com isso Vamos dar o troco a ela Não passamos de remédio Para curar a dor de amor E apagar os desejos dela Também dou minha palavra Jamais a quero em meu caminho Nem com você, nem comigo Ela merece castigo Ela vai ficar sozinha Nem com você, nem comigo Ela merece castigo Ela vai ficar sozinha Meio confuso Acordei naquela hora Quando avistei Aquelas cenas de amor Uma mulher Jogada nos braços de um homem Entre delírio E suspiros de amor Naquela hora Eu jamais imaginei Que essa mulher Pudesse ser o meu amor Mas para mim Ela jurou amor sincero Até falou que o nosso amor Não tinha fim Aproveitou da liberdade Que eu lhe dei Pra ser fiel E no final Sobrou pra mim Aproveitou da liberdade Que eu lhe dei Pra ser fiel E no final Sobrou pra mim Meio confuso Acordei naquela hora Quando avistei Aquelas cenas de amor Uma mulher Jogada nos braços de um homem Entre delírio E suspiros de amor Naquela hora Eu jamais imaginei Que essa mulher Pudesse ser o meu amor Naquela hora Eu jamais imaginei Que essa mulher Pudesse ser o meu amor Mas para mim Ela jurou amor sincero Até falou que o nosso amor Não tinha fim Aproveitou da liberdade Que eu lhe dei Pra ser fiel E no final Sobrou pra mim Aproveitou da liberdade Que eu lhe dei Pra ser fiel E no final Sobrou pra mim Eu canto o que diz meu coração Eu canto porque sou apaixonado Pois se eu não revelar Tudo que sinto É muito óbvio Eu morro sufocado Todos sabem Que eu ando muito triste Mas não sabem Por que sou infeliz Vivo cantando Pra cura Minha mágoa E esquecer A mulher Que eu sempre quis Vivo cantando Pra cura Minha mágoa E esquecer A mulher Que eu sempre quis Me pediram Pra não cantar Apaixonado Me pediram Pra não contar Meu amarror Mas como posso Esconder Minha tristeza Diante Da minha grande dor Um alguém Sorriu Da minhas lágrimas Esse alguém Nunca soube O que é amor Não sei por que Que esse alguém Vive zombando E maltratando Meu coração Sofrido Não sei por que Que esse alguém Vive zombando E maltratando Meu coração Sofrido Quero agradecer Primeiramente a Deus Por me proporcionar A possibilidade De mais um sonho Realizado De esse DVD Com certeza Vai ser um sucesso É agradecer também Aos amigos Que deram a maior força Um grande amigo meu É o Evaldo Ferraz De Itacuruba No Pernambuco Minha mãe também Por dar muita força Por esse trabalho Os irmãos As irmãs Os cunhados O cunhado Damião Cardoso E demais amigos Que contribuíram Pra que isso acontecesse Meu amigo Que está filmando aqui O amigo Orlando Teles Essa pessoa super maravilhosa Que está conosco Trabalhando também Nesse trabalho Envolvido nesse trabalho Um abraço Não cabe Não cabe